O Corpo de Bombeiros procura por um idoso de 71 anos que está desaparecido na região de Varzelândia, no norte de Minas. De acordo com os militares, a irmã de Minervino Ferreira de Oliveira contou que ele saiu de casa no último dia 11 pela manhã e ele estava sem documentos, sem cartões e sem dinheiro. O local onde ele estaria de difícil acesso porque possui muitas cavernas e montanhas. Um espeleólogo, que é um profissional especializado em cavernas e grutas, também ajuda nas buscas com o uso de drones. Ontem o helicóptero dos bombeiros sobrevoou por duas horas a região. Ele desapareceu próximo da fazenda onde a família mora, na região de Campo Redondo. Qualquer informação pode ser passada pelo 193 ou no 190, que é o telefone que fala direto com a polícia, né? Ou 193 com os bombeiros. É aquele negócio que eu falo pra vocês, né, gente? Eu acho que caminhar no meio do mato é difícil. Acabou que vai caminhar no meio do mato, às vezes passa mal ali e vai saber, né? Sozinho ainda, acaba sendo até perigoso.